E aí, rapaziada, galera, estamos indo aqui para uma caçadinha de rolinha, galera, caçadinha de rolinha aqui, vai deixar um like aí para nós, vamos ver o que vai dar aí, vamos levando aqui nosso joio, né, nosso lunetinho aqui, tomara que não vai decepcionar nós, né, nosso lunetinho, que ela é uma lunetinha malandra, a gente pensa que está regulado, cano da fé, mas regulado também lá, galera. Essa coisa a gente está mostrando aí para vocês. Em breve, galera, vai ter muito lambu na cama, descansando, a gente vai pegar umas duas na cama aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, galera, o seu lunetinho está ruim demais, isso reculou, parece. Puta merda. É isso aí, rapaziada. Vamos aqui, galera, tem até caçadinha de rolinha, mas parabéns com vocês, velho. Merda dessa luneta, parece que desregulou, galera, eu estava longe demais. Mas ainda não, galera, parece que não tem aqueles pau lá, o pau de ponto lá, arrumo aqui, o pau de ponto lá, tem um bom que é lá em cima, não sei. Aquele lá que eu tirei a foto e mostrei para vocês, não sei se vai dar para focar nele lá, deixa eu ver. Dá. É bem daí, ó. Esse bem daí que é bom também. Felizmente, nada ainda, viu as rolinhas ali, mas carabina com essa bosta dessa luneta, para a gente ficar com raiva, embora ela bota essa porcaria lá, não tem, sei lá, carabina porcaria. A gente não tem precisão de nada, tirar com, sei lá, isso aí, galera.